Música Contratei uma empregada que é linda de morrer Minha mulher enciumada que já nem é pode ver Já explica que não há frio, não encontro solução Despedir a empregada, ai se eu não posso não Ela faz tudo lá em casa, isso é o que um homem quer Deixa tudo arrumadinho, não tenho nada a dizer Às vezes vai ver e sai, ai que grande mulherão Minha mulher até se passa e faz grande discussão Minha empregada é boa, mas que bela empregada Não a vou mandar embora, faz tudo o que eu preciso Ainda por cima ela namora Minha empregada é boa, mas que bela empregada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti E dela não quero nada Contratei uma empregada que é linda de morrer Minha mulher enciumada que já nem é pode ver Já explica que não há frio, não encontro solução Despedir a empregada, ai se eu não posso não Ela faz tudo lá em casa, isso é o que um homem quer Deixa tudo arrumadinho, não tenho nada a dizer Às vezes vai ver e sai, ai que grande mulherão Minha mulher até se passa e faz grande discussão Minha empregada é boa, mas que bela empregada Não a vou mandar embora, ela faz tudo o que eu preciso Ainda por cima ela namora Minha empregada é boa, mas que bela empregada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti E dela não quero nada Minha empregada é boa, mas que bela empregada Não a vou mandar embora, ela faz tudo o que eu preciso Ainda por cima ela namora Minha empregada é boa, mas que bela empregada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti E dela não quero nada Minha empregada é boa, mas que bela empregada Não a vou mandar embora, ela faz tudo o que eu preciso Ainda por cima ela namora Minha empregada é boa, mas que bela empregada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti E dela não quero nada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti E dela não quero nada Mulher não tenha ciúmes, porque eu só te quero a ti